Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que está sendo a minha rotina de cuidados com o cabelo depois que eu fiz a progressiva Fashion Gold, tá gente? Hoje faz três semanas que eu fiz a Fashion Gold no meu cabelo. Meu cabelo continua lisinho, maravilhoso, né? Só que hoje, neste dia, hoje é sexta-feira, dia 24, e hoje faz uma semana que eu não lavo cabelo, né? Então ele tá puro óleo, gente, puro óleo, ó. Tá cheio de caspinha também, então eu tenho que lavar esse cabelo que tá uó. Aí amanhã é sábado, amanhã eu vou na casa da minha mãe fazer minhas unhas e também vou estar indo pra igreja junto com a minha mãe, na igreja que ela frequenta. Então tem que lavar o cabelo, tem que estar bonitinha, né? A Lana tá aqui. E enfim, gente, vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha rotina. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, né, meus amores? Bora pro vídeo! Vim aqui no meu banheiro rapidinho pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu tô usando, né? Aí nesse pós progressiva pra deixar o meu cabelo aí lisinho, né? Continuar lisinho pra prolongar mesmo o liso da progressiva, tá bom? De shampoo, eu estou usando esse daqui da Fashion Gold mesmo, tá? Meus amores, ele é prolongador de liso, então tô usando ele. Ele tá cheio ainda, acho que tá mais ou menos aqui onde tá meu dedo. Então ele tá cheinho ainda. Então esse é o shampoo que eu estou usando, tá? Não tô usando outro, tô usando da Fashion Gold mesmo pra prolongar e durar mais tempo o liso, tá? E de condicionador e máscara de hidratação, eu tô usando esse daqui da Fashion Gold mesmo, tá, gente? Às vezes eu passo o condicionador que tá ali da Pantene, aqui, reconstrução, restauração na verdade. Mas eu tô usando esse aqui, essa máscara de hidratação, né? Sempre quando eu lavo o cabelo eu dou uma passada, né? Porque ele também é pra lavagem do cabelo pós progressiva, né? E também prolonga o liso, né? Ajuda a prolongar o liso. Então esses são os produtinhos que eu tô usando no meu cabelo toda vez que eu lavo, né? Depois que eu fiz a progressiva, toda vez que eu lavo o cabelo eu passo esses dois produtinhos. O shampoo da Fashion Gold e a máscara condicionante hidratante da Fashion Gold também, tá, gente? Vou abrir aqui pra vocês. Abri aqui pra vocês verem, ó. O cheiro dessa máscara é muito gostosa, gente. E ela já tá acabando, ela tava mais cheia. Mas aí ela já tá acabando, né? E ela tem um cheiro muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. E o shampoo, eu vou mostrar pra vocês como que é o líquido do shampoo, né? Joguei um pouquinho aqui do shampoo na minha mão e ele é desse jeitinho, ó. Bem transparentezinho. E ele é bem cheiroso também. É que vocês não conseguem sentir. Mas o cheiro é muito bom, ó. E ele é bem liquidozinho, ó. Tá vendo? Bem transparentezinho. É bem bom. Esses são os produtinhos que eu tô usando, tá? É da própria progressiva mesmo. Às vezes, pra finalizar o cabelo, depois que eu passo a máscara de hidratação, eu uso o meu condicionador da Pantene, né? Pra deixar ele um pouquinho mais sedoso, né? Mas às vezes também eu só uso o shampoo e a máscara mesmo da Fashion Gold, enfim. E meu cabelo fica bom do mesmo jeito. Mas hoje eu acho que eu vou passar o... Pra finalizar o condicionador da Pantene, porque ele deixa o meu cabelo muito sedoso, gente. Muito sedoso, bem macio. Então, eu vou agora dar uma lavada no cabelo. Vou aproveitar e tomar banho, né? Pra ficar já cheirosinha. Mais tarde eu dou na lana, aproveitar que a casa tá limpinha. E eu vou tirar esse tempinho pra cuidar do meu cabelo e compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Chega de enrolar. Chega de enrolar. Chega de enrolar. Chega de enrolar. Tchau. 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 E já tomei meu banho, né, já lavei aqui meu cabelo, já tá bem úmida a toalha, eu acho que meu cabelo tá bem seco. Gente, olha a situação da minha pele, como ela tá ressecada, olha isso. Misericórdia, preciso hidratar, olha isso. Vou ver se eu passo um hidratante aqui na minha pele, porque ela tá muito seca e tá descascando. Mas enfim, gente, agora eu vou tirar aqui a toalha pra vocês verem como realmente meu cabelo tá, ó. Tá vendo que os cachos não sumiu, já faz três semanas que eu fiz a progressiva, né, então, ó, os meus cachos tá aqui ainda, ó, mas tá bem mais solto, né, e aí eu vou fazer o quê, gente? Vou... Misericórdia, a situação da garota. Mas tá bem soltinho meu cabelo. Vou passar aqui o meu protetor térmico, né, porque eu vou começar a alisar, né, secar e alisar. Então eu passo esse protetor térmico aqui da Salon Line. Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo, eu gosto bastante, tanto que ele já tá até acabando, já tô vendo outro já pra comprar, que eu tô querendo testar. Então, ó, vou aplicar aqui no meu cabelo, né, pra depois secar e pranchar. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 aqui pra deixar o meu cabelo bem mais lambido, né? Já passei aqui, ó, no cabelo o olhinho da Yoseve, tá? E ficou deste jeitinho aqui meu cabelo. Gente, ele tá tão macio, tão cheiroso, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro. Mas tá muito bom, ó, bem levinho, bem levinho mesmo. E eu não sei se vocês vão conseguir ver o brilho desse cabelo, tá muito brilhoso, muito gostoso, muito sedoso, muito escorrito, tá muito, muito. Esqueci de falar pra vocês, mas assim que eu tirei a máscara de hidratação da Fashion Gold, mesmo, eu finalizei o cabelo com o condicionador da Pantene, da linha Restauração, tá? Que aí deixa meu cabelo ainda mais macio do que ele já fica, sabe? Com o shampoozinho e o hidratante, a máscara de hidratação da Fashion Gold. Então eu aproveitei pra finalizar o cabelo com o condicionador da Pantene, tá? Da linha Restauração. E ficou muito, muito bom meu cabelo, gente. Nossa, olha isso, muito bom. Vou até parar de ficar mexendo muito, porque dá até gastura de ver na edição o tanto que eu fico mexendo. Mas é isso, meus amores. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí de acompanhar essa minha rotina com os cuidados que eu tô tendo com o meu cabelo depois que fiz a Progressiva Fashion Gold, tá bom? Se vocês gostaram muito desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que me ajuda bastante. E ainda vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês, que Deus lembrei a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!